E boa tarde a todas e todos, estamos retomando a atividade do nosso seminário que é intitulado Estado, Direitos Humanos e Políticas Públicas de Saúde Mental, Construindo Caminhos para a Democracia e a Cidadania. A compreensão é uma proposta do grupo de pesquisa, grupo interdisciplinar de pesquisa em políticas públicas e saúde mental do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que a partir de uma compreensão que para o enfrentamento de retrocessos e construção de políticas públicas é necessária uma análise de conjuntura sociopolítica e também de avaliação de como andam as questões relacionadas a direitos, a inclusão de determinantes sociais dentro dessa perspectiva da construção de políticas, citamos especialmente a questão do racismo das minhas questões de gênero. Pela manhã nós tivemos, então, uma palestra do doutor Algo Fonozieri, que nos situou, fez uma análise do contexto político, das políticas, incluindo a América Latina. Na sequência tivemos o doutor Benedito Salatino nos falando sobre a questão da saúde mental e dos direitos. e agora, à tarde, então, nós vamos estar com uma mesa redonda, com a presença da professora Eunice Prudente e do doutor Bruno Sena, que teremos como mediador o doutor Luiz Eduardo Batista, que poderá, então, passar maiores detalhes para vocês. Nós estamos aqui nessa sala com a presença dos convidados, de integrantes do grupo de pesquisa, colegas, inclusive, que farão a intermediação entre o chat e os palestrantes. Então, os que podem nos assistir pelo link disponível para acompanhar pelo YouTube, podem dirigir comentários e questões que nossos colegas, então, tomarão providência de nos repassar. Então, agradeço inicialmente a presença da doutora Eunice, doutor Bruno, nessa época do ano, que a agenda é super, hiper complicada, sabemos disso, e voltamos a nos falar, então, daqui a um pouco. Luiz Eduardo, passo para você, então, para as devidas apresentações e continuidade dos trabalhos. Boa tarde para todos nós, bom diálogo. Obrigada. Obrigado, professora Sônia Barros. Bem, é um prazer estar aqui com todas, com todos, com todes. O debate sobre a construção de um sistema de saúde universal, integral e com justiça social, e para além das dimensões socioeconômicas, destaca que as dimensões simbólicas e culturais estão na base da produção das iniquidades sociais. Isso também impacta o campo da pesquisa, da ação e da gestão em saúde mental. Espera-se que políticas públicas sejam orientadas para a vivência de percurso de cidadania que envolva não apenas a promoção de direitos, incluindo o cuidado em liberdade, mas também o enfrentamento das iniquidades. Entretanto, essas questões estruturais da sociedade brasileira continuam a ser negadas por pesquisadores, gestores, que tratam negros, indígenas, população LGBTI como minorias, mulheres como minorias. Desqualificam essa produção do conhecimento, dizem que esses são temas identitários. Pesquisadores e gestores estratégicos da saúde mental parecem não estar preparados para a abordagem inclusiva de produção de cuidado em saúde mental que leve em consideração uma agenda antirracista, feminista, anti-LGBTQIA mais fóbica. E nesse novo cenário, então, de gestão do Ministério da Saúde, de gestão de políticas públicas que se avizinham, que ações estratégicas poderiam ser desencadeadas para incluirmos processos, iniciativas de produção de cuidados em saúde mental que se contraponham ao racismo, ao sexismo, à LGBT, fobia. Para conversar sobre diversidade, preconceito e racismos, decolonidade, direitos humanos e políticas públicas, nós convidamos, então, o professor doutor Bruno Sena Martins, que é antropólogo pela Universidade de Coimbra, Portugal, é investigador do Centro de Estudos Sociais e co-coordenador do Núcleo de Democracia, Cidadania e Direitos, é co-coordenador do Programa de Extensão Universitária, o SES vai à escola, é membro do Núcleo de Pesquisa Minga, Novo Constitucionalismo Latino-Americano, Novas Intersubjetividades e a Emancipação Social da Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil, e no Centro de Estudos Sociais, vem se dedicando às pesquisas sobre o corpo, deficiência, direitos humanos e pós-colonialismo. Convidamos também a professora doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Direito, primeira professora negra da Universidade de São Paulo, primeira mulher negra a assumir a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, muito honra de ter estado, feito trabalhos juntos nessa época, doutora Eunice. Atualmente é professora sênior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, integra a Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo e tem desenvolvido pesquisas usando sua experiência na área de direito, com ênfase Direito do Estado, atuando principalmente nos temas Direitos Humanos, Cidadania, Direitos da População Negra, Interseccionalidades entre Gênero e Raça e Etnia. Bom, eu passo então, mais uma vez então, reiterando o nosso agradecimento por vocês estarem aqui conosco, e a gente combinou aqui que primeiro teremos a fala do professor Bruno e na sequência o professor Eunice, então passe imediatamente a palavra ao professor Bruno. Professor Bruno. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui, queria agradecer o convite, a professora Sônia que cumprimentar, os colegas Mesa, doutora Luiz, doutora Eunice, é um prazer estar aqui, e eu vou tentar, nesta minha fala, pensar a questão da saúde mental a partir do eixo daquilo a que poderíamos chamar a violência colonial e a partir do racismo. Faço através de uma chave de leitura que procura analisar aquilo que são as permanências coloniais nas nossas sociedades e como é que essas permanências coloniais instauram e preservam formas de sofrimento subjetivo, sofrimento ontológico, sofrimento do ser, que quando não suficientemente confrontadas colocam determinado tipo de pessoas, grupos pertencentes as histórias de opressão, de marginalização, num quadro favorável à disrupção do ser, à disrupção da sua saúde mental. E quero trazer também aqui uma abordagem histórica, eu falo de Portugal, que tem obviamente uma relação histórica colonial com o Brasil e com outros lugares do mundo, e também quero fazer essa auto-reflexividade falando a partir deste lugar e trazer alguns momentos históricos que eu acho que são importantes para nós analisarmos aquilo que partilhamos enquanto sociedades, que eu diria que, de diferente modo, falando a partir da Europa, falando a partir do continente africano, onde também pertence, por origem familiar, a partir das Américas, nós vivemos em sociedades que são sociedades ainda coloniais. E é a partir desta perspectiva que eu acho importante nós olharmos para o tema do racismo e para o tema das políticas públicas e para o tema da violência, da violência colonial. É muito comum quando nós pensamos sobre as estruturas do racismo que nos impactam de diferente forma, na distribuição da renda nas nossas sociedades, a exposição à violência, a exposição à precariedade económica, que impacta, inclusivamente, as nossas concepções estéticas de belo entre corpos negros e corpos brancos. É frequente nós colocarmos a questão porquê que o negro e os corpos negros são colocados numa posição de inferioridade sistemática. E essa questão, sendo em si uma questão que me parece importante e legítima, é uma questão que esconde uma outra. E essa outra questão que para mim deverá ser a questão primordial é porquê que nós reparamos na diferença entre o branco e o negro? Não é como se existíssemos num mundo que é estruturado por essa diferença matricial, abissal, ontológica. Nós vivemos num mundo que historicamente produziu essa diferença. Nós vivemos num mundo que guarda e dramatiza essa diferença. E a dramatização dessa diferença é tão profunda do ponto de vista histórico que se confunde e que se naturaliza. Nós pensamos que ela está connosco desde o início dos tempos. Na verdade, ela está muito ligada àquilo que nós poderíamos chamar a expansão oceânica dos povos ibéricos no século XV e que instaurou um sistema mundo marcado pela lógica colonial. E há um evento que eu vos quero trazer e como vos dizia, falando a partir de Portugal, mas com estreita relação com aqueles que são os outros lugares do mundo que estiveram sob colonização portuguesa, no continente africano, nas Américas, na Índia também, quero-vos falar de um evento que para mim marca o início daquilo que alguns aqui em Portugal ainda querem chamar a epopeia dos descobrimentos como se fosse algo glorioso. Esse evento que eu vos quero trazer aconteceu em 1444. E esse evento é o primeiro leilão de pessoas escravizadas que aconteceu em território português. Pessoas escravizadas africanas da costa ocidental africana. E esse evento é muito curioso porque nós temos o relato de como é que no momento em que se estavam a separar as pessoas escravizadas consoante os seus compradores, mães serem arrancadas, crianças sendo arrancadas nos braços de suas mães, maridos sendo separados e suas esposas homens a chorar cantando e chorando. Essa cena que é retratada de uma forma quase cinematográfica cinco anos depois pelo cronista Yannes Gomes Zorara representa aquilo que é um um longo tempo histórico do colonialismo e da violência colonial no modo como eu o vejo. E é muito curioso desde logo porque é que nós temos acesso a esse registro de algo que aconteceu em 1444. Nós temos acesso a esse registro porque ao mesurar como eu vos dizia ele era o cronista da corte. Ele contava e celebrava as aventuras do reinado português. Mas há um momento em que este cronista do poder este cronista que queria celebrar os poderosos se emociona com essa cena que ele vê como profundamente violenta. Alguém que em 1453 conta esta história acontecida anos antes e que nos diz que essa história acontecendo a pessoas negras africanas estranhas para a sua sensibilidade não deixavam de o emocionar a ele. E isto para mim é muito significativo em si mesmo. E eu leio só um pequeno excerto está num português um pouco arcaico mas creio que vão entender diz Gomes Zorara sobre esta cena que aconteceu em 8 de agosto de 1444 qual seria o coração por duro que pudesse ser que não fosse pungido de piedoso sentimento vendo assim aquela campanha porque uns tinham as caras baixas e os rostos lavados de lágrimas outros estavam gemendo muito dolorosamente olhando para os céus bradando altamente como se pedissem socorro ao pai da natureza outros feriam o rosto com as suas palmas lançando-se estendidos no chão outros faziam suas lamentações em cantos segundo o costume de sua terra porque convinha à necessidade de se apartarem filhos dos pais as mulheres dos maridos e os irmãos uns dos outros a amigos nem parentes guardavam nenhuma lei somente cada um caía para onde a sorte o levava as mães apertavam seus filhos nos braços e lançavam-se com eles em bruços recebendo feridas com pouca piedade de suas carnas este relato é realmente cinematográfico antes do tempo de haver cinema e é profundamente comovente como Zurara nos conta estas histórias eu quero e contraponho este relato a todos aqueles que muitas vezes em Portugal me querem exaltar a história dos descobrimentos me querem exaltar as façanhas dos navegadores não em meu nome nós temos que olhar para a história enquanto uma história de violência colonial uma história de desumanização e racismo nós temos que olhar para esta história percebendo que entre 1500 e 1850 66 12,5 milhões de pessoas africanas escravizadas foram transportadas para o continente americano que dessas 5,8 milhões foram transportadas em navios capitaneados portugueses que dessas 5 milhões tiveram como destino o Brasil sobretudo os portos do Rio de Janeiro Pernambuco Bahia Salvador e Recife nós temos que perceber que este longo tempo histórico foi aquilo que colocou os corpos negros ao serviço daquilo a que poderíamos chamar um capitalismo racial que estrutura o mundo em que ainda vivemos nós temos que pensar também que entre 1500 e 1650 os nativos americanos os povos originários do continente americano passaram de 60 milhões ou 50 milhões a 5 a 6 milhões a 10% da população inicial portanto pensar as sociedades em que vivemos implica por exemplo a partir de Portugal pensar que o colonialismo que podemos ver iniciado neste século XV só terminou em 1974 com as guerras coloniais em África que até 1961 nós tínhamos um regime de indigenato que legalizava a existência de três formas de populações em Gola Moçambique Guiné Santomé e Cabo Verde existiam os cidadãos existiam os assimilados e existiam os indígenas que eram por lei menos pessoas portanto quando nós olhamos e pensamos nas estruturas de poder de significado de sentido de dignidade que estruturam as nossas sociedades nós temos que confrontar aquilo que segundo um conceito de Michael Taussigl eu chamaria de segredo público o segredo público é aquilo que toda a gente sabe mas que nós temos dificuldade em articular e a violência colonial nas nossas sociedades e o racismo é sem dúvida um segredo público está por todo lado às vezes até exaltado está na violência que não se vê está na desumanização está no modo como a nossa sociedade é crucialmente marcada por diferenças de cor de pele e ao mesmo tempo que nós temos este segredo público que vem sendo articulado mas ainda de uma forma emergente nós continuamos a ter uma narrativa não só na Europa mas pelo mundo que olha para a Europa como se fosse o lugar de onde nascem os direitos humanos de onde nasce a liberdade de onde nasce a democracia como um espaço que tem lições a dar ao mundo quando nós devemos ver este pensamento eurocêntrico que também existe nas universidades por todos os lados do mundo e eu viajo muito e vejo que muitas vezes as faculdades no continente africano e também noutros lugares do mundo mantêm essa estrutura eurocêntrica onde mais se ensinam filósofos alemães de que as lutas e as guerras dos territórios dessas mesmas universidades nós temos que pensar que não só a Europa foi a sede de duas guerras mundiais que no século XX mataram 80 a 100 milhões de pessoas como muitas da história e do privilégio que constituiu a ideia da Europa se construiu fora das fronteiras da Europa ou seja a ideia da Europa está profundamente ligada ao colonialismo ao racismo à escravidão à pilhagem à amestriçagem pelo estupro ao desenfriado extrativismo de recursos nas culturais ao genocídio ao pagamento de línguas e saberes e portanto quando eu falo aqui da Europa eu não falo de uma geografia falo de um pensamento eurocêntrico que perpassa em muito daquilo que são os estados pelo mundo as universidades pelo mundo a ciência que vai sendo produzida e neste sentido nós devemos confrontar aquela violência de que falávamos naquele leilão de pessoas escravizadas não enquanto um momento mas enquanto uma estrutura porque essas pessoas tiveram filhos continuaram vivendo vivendo esse sofrimento não num momento trágico mas ao longo de séculos foram vivendo de uma forma desumanizada e portanto é muito difícil nós falarmos de direitos humanos enquanto uma instituição internacional que surge a partir da segunda guerra mundial sem percebermos essa esse dualismo esse defeito de origem como alguém chamaria dos direitos humanos que é o facto de que eles foram construídos num tempo em que metade do mundo estava sob o colonialismo e a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tem uma palavra sob a autodeterminação dos povos exatamente porque a Inglaterra um dos vencedores da segunda guerra não queria abrir mão das suas colónias é uma concepção de humano que se nós quisermos faz-se supor hierarquias nós incorporamos na lógica dos direitos humanos a ideia de que alguns têm mais direito a ser humanos do que outros e nós não incorporamos suficientemente que a questão dos direitos humanos nos coloca perante a luta pelo direito a ser humano ainda hoje como dizia o Luís Eduardo Batista nesta introdução pessoas racializadas como inferiores pessoas trans mulheres pessoas ditas e definidas como loucas toda uma geografia de gente que foi considerada menos humano para que outros pudessem ser-o plenamente e portanto existe nesta estrutura do humano que nós herdámos da cultura eurocêntrica uma contradição que tem que ser superada dizia Frantz Fanon que os humanos só se constituíram os europeus só se puderam constituir enquanto humanos produzindo monstros escravizados produzindo colonizados produzindo formas de sofrimento que alimentassem a sua ideia de humanidade e há um momento histórico que eu vos queria trazer este é o segundo momento histórico que vos tragam que para mim expressa muito bem esta dicotomia do humano e esta aparente contradição que não é uma contradição o momento histórico que eu vos trago foi algo que eu estive estudando recentemente foi a primeira exposição colonial em Portugal em 1934 na cidade do Porto e foi um grande evento foi como se fosse uma feira internacional em que vários países tinham as suas as suas bancadas para mostrar o seu país e Portugal organizou-se para essa feira enquanto o país anfitrião e tinha uma particularidade essa feira Portugal queria mostrar o seu vasto império e uma das formas de mostrar o seu vasto império era mostrar as pessoas que compunham esse império então construiu aldeias indígenas era como se existira no Palácio de Cristal da cidade do Porto um pequeno jardim zoológico com os povos de Angola os povos da Guiné-Bissau os povos de Moçambique e o que é curioso nós vemos na reação a esta exposição é que a população portuguesa que acolheu a exposição ela foi sobretudo fascinada para ver pretos pretos ditos como selvagens ditos como inferiores mas se nós pensarmos bem esta população quase um milhão de pessoas que em 1934 foi assistir a esta exposição era uma população que vivia num sistema ditatorial uma população profundamente empobrecida uma população muita dela analfabeta e havia um prazer um comprazimento em ver aqueles negros ditos selvagens e esse comprazimento tinha muito a ver com aquilo que David Hodiker chama o salário da branquitude o que é que é o salário da branquitude é a ideia de que as pessoas que nos seus contextos são exploradas pelas elites se constroem enquanto humanos pela ideia de que existe alguém abaixo delas e que isso apesar de não lhes dar uma recompensa material lhes dá uma recompensa simbólica então de certa forma esta população portuguesa que vai assistir a estes negros estas pessoas negras que estão tratadas como selvagens primitivos no jardim zoológico elas como que constroem a sua dignidade por haver alguém abaixo delas então é esta ideia de que a dignidade do humano se constitui historicamente muito a partir de hierarquias que permitem que uns se sentem de humanos a partir da desumanização de outrem e esta estrutura não é uma estrutura contraditória ela é estruturante a desumanização é estruturante das lógicas coloniais das lógicas da opressão e essa desumanização produz aquilo que Fanon dizia muitas vezes a alienação psíquica do colonizado o que seria a incorporação da inferioridade a construção de uma baixa autoestima e com a baixa autoestima eu vos trago o terceiro momento de história de que eu vos queria falar e que é uma experiência pessoal muito pessoal de como estas violências da desumanização são muitas vezes vividas e incorporadas de forma subtil mas profundamente violenta e essa história tem a ver com algo que me aconteceu quando eu estava fazendo o meu trabalho de campo em Moçambique na minha tese de doutorado eu estava pesquisando sobre o tema da cegueira que foi a minha tese de doutoramento e eu estava vivendo num instituto de pessoas uma instituição nacional na cidade da Beira o Instituto Nacional de Pessoas Deficientes Visuais e eu ficava fiquei lá dois meses e meio estava comendo comia lá dormia lá às vezes viajava para fazer entrevistas mas era a minha casa então durante o dia às vezes eu almoçava com os professores que me convidavam almoçava com os alunos mais velhos que estavam fazendo reabilitação aprender a andar com a bengala branca às vezes ficava com as crianças com os alunos mais novos e há um dia em que eu estou indo para o bandejão e há uma menina que pega na minha mão e que diz eu hoje quero almoçar com o títio Bruno títio Bruno era eu e uma funcionária de bandejão pergunta-lhe mas Fátima porquê que queres almoçar com o títio Bruno e a Fátima responde porque o títio Bruno é branco o títio Bruno é bonito essa frase de Fátima criou-me uma profunda perplexidade desde logo eu tentei explicar olha mas o títio Bruno é branco e negro é muzungo e kafiri como ali se diz mas como eu falava um português europeu como na altura eu tinha cabelo o meu cabelo não era tão crespo ela me identificou como branco mas o que é curioso e forte e potente nesta história de Fátima é que ela era uma mulher menina que teria os seus nove anos menina negra de cabo delgazo negra retinta portanto quando ela diz o branco é bonito ela está a desqualificar-se a si mesma ela está a desvalorizar-se de uma forma muito sutil a partir obviamente da carga simbólica de leituras que perpassam no mundo em que vivemos mas uma segunda dimensão que também não pode ser esquecida é que Fátima era praticamente cega de nascença portanto ela nunca viu o meu rosto ela não viu não sabia a diferença entre o negro e o branco enquanto cor e mesmo assim na sua representação simbólica lá estava esta superioridade do branco em relação ao negro e portanto é importante nós vermos aquilo a que Fanon chamava a aliação psíquica do colonizado como diz Fanon e aqui cito o colonizado o colonizado e o obrigar a abrir mão de tudo que o compõe como ser social historicamente determinado para se aproximar o máximo possível do universo do colonizador sob pena de ou não fazê-lo não ser reconhecido como humano e é esta determinação social a negarmos quem somos que instaura realmente aquilo a que Fanon chamava alienação mas Fanon diz-nos uma coisa muito interessante também ele diz que nesta relação entre colonizador e colonizado neste caso entre branco e negro existe um duplo narcisismo o narcisismo do negro que se sente desvalorizado e que se quer sentir humano mas ele fala de algo que me parece muito importante a ideia de que quando uma pessoa desumaniza a outra quando o colonizador não consegue ver o colonizado enquanto gente ele de alguma forma também se desumaniza a si próprio ele também perde a capacidade de estabelecer uma relação empática com o outro isso fecha no narcisismo que também ele pode levar dizia-nos Fanon a formas de sofrimento psíquico Fanon quando foi foi médico psiquiátrico que esteve na Argélia ele tanto teve que cuidar daqueles que eram os colonizados que sofriam violências e torturas como teve que lidar com os colonizadores que faziam as torturas e uma coisa que ele reparava havia um sofrimento pacífico em ambos os espectros desta violência então o que se quer dizer aqui obviamente nós não estamos a criar uma simetria e isso seria perigoso fazê-lo mas é dizer que a desumanização é algo que instala uma violência sistémica com impacto diferenciado mas certamente é algo que retira a nossa humanidade enquanto capacidade de estabelecer uma relação empática de nos conmovermos com a existência de alguém e uma das coisas mais curiosas sobre as lógicas de opressão não apenas do racismo é que a desumanização o preconceito e o estereótipo são valores profundamente ansiosos o que eu quero dizer com isto uma pessoa racista tem que estar sempre a repetir que o negro é inferior porque no momento em que parar de repetir ele vai ver a sua humanidade então cria-se como que uma neurose uma ansiedade que eu tenho que afirmar a negação daquele que está à minha frente para que ou ouvi-lo eu não sinta a sua existência como algo que me faz repensar o meu mundo então isto parece-me curioso para nós imaginarmos como é que nós temos que olhar para os processos de subhumanização enquanto formas de sofrimento psíquico impostos e que são institucionalizados muitas vezes através de instituições criadas pelo Estado como foram muitas vezes as instituições hospícios as instituições de alienados sabemos muito bem as prisões não vamos negá-lo o quanto as prisões marcam também a estrutura e as lógicas do racismo e essa distinção que falavam no outro dia com o meu amigo que muitos de vocês conhecem Paulo Amarante que nós devemos fazer sempre entre aquilo que é sofrimento psíquico e doença mental muitos de nós sofraremos muitas situações da existência a morte de alguém uma perda que nos trarão provavelmente sofrimento psíquico mas a doença mental não é apenas sofrimento psíquico é insuportabilidade desse sofrimento psíquico esse sofrimento psíquico insuportável é o quando ele é extenuante quando ele persegue a pessoa em todos os dias da sua vida e esse sofrimento é também extenuante quando a pessoa pensa que tem só a ver com a sua experiência pessoal quando alguém se sente inferior e pensa que isso se deve à sua incapacidade de ser melhor estamos a ter uma individualização da experiência que esquece as relações estruturais como é que nós podemos ressignificar estas experiências individuais a partir de análises coletivas de como é que o sofrimento é instaurado e de como é que o Estado não só instaura esses sofrimentos ou pelo menos se omite de os superar e portanto nós temos que olhar sim às políticas e já caminho para o fim da minha fala temos que olhar sim às políticas públicas às políticas sociais enquanto espaços chave de confrontação de formas de violência estrutural que instauram irredimíveis sofrimentos psíquicos e que individualizam muitos daqueles que pertencem a grupos historicamente oprimidos num processo de se julgarem menos gente ou de tomarem como boa a narrativa do opressor e esta luta se faz obviamente olhando para tudo aquilo que são as resistências históricas ao longo daquilo que é a história das nações o movimento abolicionista o movimento negro unificado a revolta dos malés as lutas anticoloniais todos esses momentos a reforma psiquiátrica todos esses momentos que mostraram e procuraram conferir dignidade a sujeitos outrora marginalizados são formas realmente de confrontarmos o Estado com as suas obrigações nenhum Estado produz políticas públicas a partir de uma visão benigna do humano são as resistências dos desumanizados a voz desses desumanizados que instauram essa necessidade histórica portanto eu acho e termino dizendo que não é possível pensarmos em saúde mental sem pensarmos em justiça social que não é possível pensarmos em justiça social sem pensarmos em justiça histórica que não é possível pensarmos em justiça histórica sem valorizarmos as vozes e as experiências daqueles e daquelas que foram historicamente marginalizados marginalizados e marginalizadas que não é possível vermos essas vozes marginalizadas sem pensarmos que o Estado e as políticas públicas são um espaço crucial de políticas afirmativas que permitam reverter estas formas históricas de desumanização de destituição de dignidade o colonialismo e a violência colonial foram não é preciso dizer formas sistemáticas de expropriação de dignidade precisamos de restaurar essas dignidades e precisamos de restaurar a nossa crença de que os coletivos organizados em que nos incluímos não respondem apenas às elites ou às demandas dos opressores mas que criam sim sociedades democráticas e não há outra forma de criar democracia se não democratizarmos a memória das lutas e das resistências muito obrigado obrigado professor Bruno muito obrigado eu vou passar imediatamente a palavra para a professora Eunice Prudente nossa queridíssima professora Eunice Prudente para as suas considerações em relação ao nosso tema diversidade preconceito e racismos decolonialidade direitos humanos e políticas públicas boa tarde professora Eunice mais uma vez boa tarde quero cumprimentar todas as pessoas e dizer que estou por incrível que pareça com esses anos já de docência aprendendo a falar então agora quando chego em público ou numa sala de aula para evitar o todes eu me refiro às pessoas né eu quero não que seja errado dizer todes porque precisamos realmente acolher e nos aproximar de todas as pessoas de todos os seres humanos mas quero cumprimentar né na pessoa da professora Sônia Barros essa confiabilidade e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo essa oportunidade de poder ouvir o professor doutor Bruno Sena Martins que nos propiciou aqui uma aula significativa sobre tema tão complexo abraçar virtualmente o amigo doutor Luiz Eduardo Batista prazer revê-lo ouvi-lo mas neste momento tão importante diante de um tema fundamental oportuno no momento em que acabamos de aprovar novo governo estamos federal estamos aí esperançosos com mudanças né a reflexão que faço queridas pessoas né é repetir o poeta que que país é este num verso muito cantado muito presente nas nossas vidas né ou apurando um pouquinho melhor que sociedade política desenvolvemos para uma vez que somos formados então por povos de todo continente da terra então somos diversos por natureza mas também convivemos num ambiente uma casa meio ambiente também diversa como é que há ocorrências tão graves como racismo estrutural se somos tão diversos se houve uma miscigenação aliás o professor Bruno já trouxe já nos trouxe muitas reflexões sobre a miscigenação como ocorreu mas é verdade que somos aí miscigenados ou uma sociedade pluriétnica consequentemente temos uma cultura rica saberes crenças direito de todo mundo estão presentes na nossa cultura e portanto na nossa percepção de direito também sendo verdade também não podemos nos afastar de uma produção espetacular de alimentos mas há famílias conforme no Brasil a ideia que temos da organização socioeconômica do Brasil é uma pirâmide e nessa base larga da pirâmide encontram-se as famílias negras brasileiras porque como os estudos interseccionais a visão iluminadora do feminismo em especial do feminismo negro que nos chama a atenção para a questão de classe social mas também para a questão de gênero mas também para a questão de raça ou seja de etnia nos levam nos permitem entender um pouco melhor esta situação por quê? porque as intelectuais negras então vou lembrar as norte-americanas sim Angela Davis lembro Bell Hooks King William Shaw Collins lembro também as nossas queridas brasileiras Lélia Gonzalez Beatriz Nascimento Sueli Carneiro então este movimento negro quando é integrado por essas mulheres negras pensadoras intelectuais funciona como um movimento iluminador de questões bastante complexas e a partir de dados e informações nos esclarecem melhor a situação mas dados e informes somente temos no Estado democrático de direito questão política inseparável porque quem tem esses dados são as instituições públicas e é de lá que eles precisam ser disponibilizados de tal maneira que nós possamos interrelacionar esses dados para apurar conclusões e aí sim dizemos a partir de dados concretos que esta escravização que durou aí os quatrocentos anos quase não se trata da escravidão da escravidão aquele instituto jurídico do mundo antigo que está na Bíblia que está no direito romano não a escravização de africanos nas Américas de amelíndios é um ponto gravíssimo do desenvolvimento do sistema socioeconômico capitalista que das práticas mercantis chegou a industrialização escravizando pessoas já a sacralização do ser humano muito presente no pensamento europeu inclusive nos séculos que louvaram a liberdade a partir daquelas revoluções chamadas de liberais revoluções burguesas o liberalismo mas o que que aconteceu aqui no Brasil o que que aconteceu nas hermanas aqui das Américas um liberalismo para nós de casa onde a constituição federal de 1821 1824 que ficou quase mais de meio século em vigor aquela monárquica não fazia qualquer referência ao processo econômico porque era a escravização então a constituição do país do estado não se referia um assunto de repente há lá um sujeito de direito liberto que brasileiro era esse do império que era o liberto então era o escravizado que pelos meios ali legais tivesse alcançado a alforria a libertação mas ele recebia constitucionalmente um tratamento diferenciado uma cidadania a menor do que diz respeito a participação política porque o liberto só que esse liberto era um negro éramos nós os negros brasileiros então do liberalismo à brasileira onde todo pensamento inclusive a Universidade de São Paulo ainda não existia mas a escola de direito fundada pelo Pedro I em 1827 já existia então mesmo lá a liberdade que se louvou no liberalismo foi a brasileira foi para nós de casa porque não alcançava todas as pessoas não é? Desse liberalismo à brasileira nós temos também um capitalismo para nós de casa um capitalismo brasileiro que permite esse absurdo que é essa produção espetacular né? Ah sim temos um estado de dimensões continentais mas a família sem terra a família sem teto a produção espetacular mas há famílias com fome então né? Esta é uma questão política que continua nos desgraçando e com com certeza repercute né? na nossa saúde mental na nossa convivência porque é uma questão né? Também desse amor próprio dessa valorização de cada pessoa mas que está aqui violentada né? Por um racismo aqui estrutural claro que podemos e devemos né? Analisar de forma muito pormenorizada o sistema socioeconômico capitalista mas é visível para nós que as próprias fundações que muitas vezes investem na pesquisa entre nós fundação Ford por exemplo fundação Feller e outras né? São instituições capitalistas norte-americanas que investem na pesquisa e na educação tenho a honra de estar integrando desde setembro uma comissão muito séria não pela minha humilde presença mas pela presença aí de muitos cientistas brasileiros que é justamente uma comissão lá da Capes né? responsável pelo Programa Nacional de Pós-Graduação ontem passei um dia lá né? porque eles estão fechando o ano com uma reunião presencial como eu comecei em setembro até então né? em ambiente virtual mas hoje foi presencial vi a preocupação de todos lá né? com a necessidade de que o capital né? que as corporações empresariais investam na educação com fim na ciência na formação na ciência mas e a Constituição e a conquista da Constituição Federal de mil atual de 1988 ela colocou né? nos quatro nos alicerces que sustentam essa república a dignidade da pessoa mas também o valor social do trabalho e da livre iniciativa tão importante é esse sistema socioeconômico capitalista e todo o seu empresariado que estão lá na Constituição num lugar de muito destaque mas também na própria Constituição no artigo 170 né? há uma imposição de princípios éticos e legais para os empreendedores econômicos e financeiros e lá também está né? o compromisso com a pessoa com o pleno emprego com justiça social mas também no respeito ao meio ambiente e tal a impressão que temos é que neste país República Federativa do Brasil não se atenda para o que está constitucionalizado sendo que dali advém toda a nossa legislação né? então o próprio artigo terceiro da nossa Constituição reconhece não é? ali a o sexismo o racismo que é a primeira providência para se alcançar problemas graves e complexos é se estar bem consciente de que eles existem tanto que for parar na Constituição está lá o que os brasileiros querem construir a uma sociedade livre e justa e solidária portanto está lá no artigo terceiro da Constituição né? alcançar vencer extinguir todas as formas de discriminação e aí vem né? a discriminação racial a discriminação de gênero é bastante completo o que está ali mas como muito bem lembrou todos que estão envolvidos neste evento né? direitos humanos políticas públicas de saúde mental pois é numa sociedade tão numerosa com esta plena de problemas graves históricos né? políticas públicas para conseguir alcançá-los que começam com a pesquisa com o estado da arte né? com o prognóstico sério e verdadeiro de uma situação para aí visualizarmos a instituição de que políticas deverão ser aí devidamente desenvolvidas e decolonialidades são necessárias porque aqui neste sul do mundo nessa América do Sul ainda não ocorreu uma revolução descolonizadora o professor Bruno tem toda a razão há um eurocentrismo ainda esse veio tão rico afro africano da cultura brasileira é menosprezado né? a minha tese é que na educação na formação de novos novos cidadãos e cidadãs seja a porta de saída dos problemas brasileiros portanto é preciso cumprir a lei né? de diretriz e base da educação que foi seriamente enriquecida aperfeiçoada pela lei 10.639 é preciso estudar sim a história da África é preciso conhecer o protagonismo negro porque os sistemas de metalurgia os sistemas utilizados né? na agricultura adivieram das itinias africanas nos Estados Unidos onde se escreveu melhor essa história nós vamos ver as análises e já nos tempos da escravização já o escravizador escolhendo olha eu quero pessoas né? escravizados os negros daquela etnia porque eles sabem isso sabem aquilo saberes e mais do que isso os métodos mesmo esta ouro aniversaria fina Minas Gerais e Goiás e outras regiões né? aí do Brasil que produziram tanto ouro e que praticaram essa de ouro aniversaria joias finas ouro aniversaria fina desenvolvida por mãos negras que produzem as joias que estão lá nas cabeças coroadas dos europeus então realmente essas questões do racismo estrutural precisam estar nas pautas políticas dos governos brasileiros na pastada mas sobretudo nas relações nas relações internacionais porque né? alguns Estados que sequer são citados na nossa história Holanda Bélgica Suíça e a própria Inglaterra essa é mais citada né? está no histórico daqueles que se industrializaram primeiro o quanto oferiram né? de muitos lucros como a escravização no histórico de algumas regiões da própria Inglaterra nós vamos ver que a principal produção era a construção de navios para um comércio internacional da época que comércio internacional da época era esse era um navio negreiro era para trazer as pessoas para cá então né? realmente lucraram muito além dos processos de colonização né? ou colonização sobre estados aí africanos muito graves entre nós uma distribuição de papéis sociais lá dos séculos principalmente século XIX presentes até nossos dias sob formas muito graves e violentas né? o que é uma mulher ah é um dependendo se for uma mulher branca responsável né? por uma por uma maternidade que vai formar pessoas que vão dirigir que vão comandar a sociedade ela vai precisar de algumas informações de proteção que proteção é aquela situação ah essa mulher branca ah ela é um ser muito frágil ela precisa de proteção e aí vem aquelas formas gravíssimas de violência simbólica onde aparentemente estamos protegendo alguém mas mantendo essa pessoa desinformada subalterna e aí violentada que aí estão as realidades e o papel sócio aí social do homem negro da mulher negra pra vocês vir essa sociedade né? uma menina negra o que você vai ser quando crescer? você vai ser mulata de quem? do sargenteli do fulano do beltrano o abuso sobre as nossas pessoas houve referência aí a corpos pra que servem os corpos negros quando digo para os senhores que todos já sabem os a juventude negra está sendo perseguida e morta pelas polícias militares dos estados brasileiros não sei o que estou dizendo isto né? o fórum né? brasileiro de segurança pública graças a essa constituição de 88 que nós brasileiros conquistamos enfrentando ditadura nós temos uma sociedade civil avançada né? então o fórum brasileiro de segurança pública nos traz dados e informes sobre esta ação policial em dois mil e vinte né? o ministério público do estado de São Paulo propôs uma ação civil pública denunciando a polícia militar do estado de São Paulo na pessoa do governador de São Paulo para providências né? com respeito a essa atuação e lá estão muitos dados mas temos a transparência Brasil a fundação Tide Setúbal o Instituto Etos temos várias instituições na nossa na sociedade civil né? que tem colaborado muito com dados e informes que nós vamos tomá-los e tirar as nossas conclusões né? e são essa a encarceramento em massa no Brasil a perseguição sim a juventude negra houve uma crise pandêmica mas as mulheres negras são sujeitos de direito sacrificados mais sacrificados né? durante essa crise e tudo isso tem uma razão de ser né? então enquanto né? não fizemos valer as conquistas já da atual constituição as políticas de ações afirmativas como previstas lá na convenção da ONU internacional contra todas as formas de discriminação racial que o Brasil assinou e ratificou em 1969 fez 50 anos em 2019 que políticas de ações afirmativas já integram o direito brasileiro mas nós temos a mais recente da OEA né? então também a Corte a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também tem elaborou uma convenção que vai alcançar todas as formas de discriminação inclusive há referências a intolerâncias né? e alcança também né? os direitos humanos que a nossa constituição traz como fundamental a liberdade religiosa ao respeito né? a orientação sexual as questões de gênero e a questão racial esto o Brasil assinou e ratificou em fevereiro de 2022 e lá está de maneira muito clara né? política de ações afirmativas como formas para incluir pessoas discriminadas ou grupo de pessoas discriminadas então diria né? que os caminhos estão abertos mas nós estamos muito mal formados mal educados e subgovernos irresponsáveis que não cumprem o que está legislado o que está constitucionalizado é preciso uma reação em parte já fizemos né? na recente eleição federal mas ainda há muito a se construir precisamos ser cidadãos cidadãs mais exigentes né? ninguém é aí representante do povo agente público porque o quer ou porque aliás é justamente porque querem de nível espontâneo apontar e exercem funções públicas então precisamos cobrar muito mais de todos os agentes públicos dos governantes de todos os níveis que se cumpram o que está constitucionalizado e o que está aí na própria lei né? Então a esta providência de nos levar a pensar a nossa própria diversidade as ideias preconcebidas ignorantes ainda presentes entre nós meu Deus né? As escolas de direito sujeito de direito homens mulheres mas há pessoas transgêneras e etc né? Decolonialidade com certeza aqui ainda não ocorreu a revolução descolonizadora e cabe nos promovê-la através de estudos e pesquisas sim que dependerão de verbas né? Governamentais mas também de verbas que advenham das corporações empresariais porque elas também são sujeitos de direito previsto na Constituição com muitos compromissos né? E as políticas públicas que todos nós precisamos acompanhar tudo isto só pode ocorrer na democracia Estado democrático de direito e o pensamento de Paulo Freire tão brasileiro tão nosso eu estou aqui houve uma referência aí do professor Luiz Eduardo Batista da Secretaria de Justiça do Estado agora eu estou na Secretaria de Justiça do Município e o Paulo Freire foi Secretário de Educação do Município de São Paulo esse pensador da educação pois é é nosso e a proposta dele é de uma educação libertadora onde cada um vai assumir a sua responsabilidade política aqui não como mero vivente mas como ser convivente isso está no pensamento do Paulo Freire para que o oprimido reaja a qualquer forma de opressão enfim é a minha proposta aí diante de tantas complexidades de tantas situações tão graves é realmente uma educação libertadora como diz Paulo Freire inclusiva nos termos do saudoso professor Dalmo Gabriel Dallari muito obrigado obrigado professor Eunice mais uma vez obrigado professor Bruno bom é a a tarefa aqui do do moderador ficou muito mais fácil com essa fala de vocês viu gente eu tô tranquilo tô tão tranquilo agora pra fazer essa fala com vocês nós nem tanto pelo menos eu nem tanto mas eu Bruno e professor Eunice eu fico fico tentado a a dizer um pouco a vocês nesse contexto da saúde mental e trazer provocá-los um pouquinho a partir da fala de vocês colocando alguns desafios que estão colocados principalmente pra nós no grupo de pesquisa bom é recente a em 2008 é a professora Sônia Barros coordenou um censo psicossocial do estado de São Paulo e foi incluído o quesito cor nesse censo psicossocial do estado então tinha lá uma gama de hospitais psiquiátricos do estado ela foi foi feita a equipe foi foi feita a pesquisa identificada das pessoas etc mas eu quero pegar única e exclusivamente o quesito cor como categoria de análise dentro desse censo se o censo de 2000 tinha aproximadamente 4% da população do estado de São Paulo eram pretas pretas nos hospitais psiquiátricos essa proporção era de 16% se a população parda do estado de São Paulo era de 27% nos hospitais psiquiátricos eles eram de 26% a proporção 72% branca a mesma coisa no censo 1% indígena com isso eu estou querendo dizer para vocês que essa institucionalização de um pensamento ou de uma estrutura racista ela se interpunha ali naquele espaço dos hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo mas o pior eu acho que ainda está por vir das normativas das legislações colocadas para o processo de desinstitucionalização dessas pessoas dos hospitais psiquiátricos um dos critérios era ter renda ter apoio familiar quem é que não tinha renda quem é que não tinha apoio familiar para poder ser desinstitucionalizados eram esses 16% era essa população negra portanto por mais que a gente tenha a gente avance nas nossas legislações as nossas legislações continuam sendo legislações com critérios racistas com a nossa produção cultural colonial e é a partir dela operando acaba impactando sobre os nossos corpos sobre as nossas psiquês sociais esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar para a gente poder continuar essa conversa para discutir de que para além a meu ver no processo democrático para além da legislação há também uma necessidade de nós nos colocarmos em movimento e disputarmos e a disputa pelo poder a disputa é pelo poder eu queria um pouquinho é é porque por mais que as legislações estejam prontas aos projetos políticos pelo poder parece que a nossa sociedade ainda não está pronta para fazer essa 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 disputa pelo espaço das políticas públicas pelo espaço da 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 desconstrução de um processo discriminatório na nossa sociedade né acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar com com vocês e eu fiquei é encantado aqui com a Fátima Bruno fiquei encantado com a a a a história da Fátima porque é isso né Bruno é por mais que que não precisa não precisa dos 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 sentidos estarem estarem é a com a sua plenitude há outros sentidos que acabam fazendo com que a nossa sociedade reproduza e institua normas é é institua normas e formas de gerenciar essas normas e essas legislações enfim eu queria colocando um pouco essa essas conversas essa discussão com vocês porque acho que nós estamos num momento aqui estratégico no que diz respeito a votamos é ah e tem mais uma uma coisa que eu queria colocar professor Aldo hoje pela manhã é nos dizia assim é olha é é é por mais vou 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 pegar a o o professor Aldo é assim por mais que a gente tenha estejamos todos no campo democrático e somos pessoas de esquerda às vezes essa esquerda ela é tão racista quanto a direita a Sueli Carneiro tem uma frase fantástica que entre a esquerda e a direita eu continuo sendo preto eu queria devolver com vocês para essa discussão quem começa Luís professor Eunice pois não professor pode falar então muito obrigado não eu acho que levanta questões muito pertinentes desde logo essa questão estava acabando de escrever um texto sobre a esquerda racista a esquerda branca e é uma uma questão muito forte aqui por exemplo na Europa em Portugal é muito curioso nós pensarmos que Portugal viveu num regime ditatorial de 48 anos de 1926 a 1974 e a força da esquerda se fez muito enquanto uma esquerda antifascista porque esse regime era caracterizado enquanto um regime fascista mas muito pouco essa esquerda se constitui enquanto uma esquerda anticolonial só muito tarde já quase no final dos anos 60 é que os partidos que faziam essa resistência ao regime incorporaram a agenda anticolonial e porque vinha de uma internacional incorporaram a agenda anticolonial e muito tardiamente na história democrática é que incorporaram a agenda antirracista só em 2018 para vocês terem uma ideia é que três mulheres deputadas negras foram eleitas no parlamento português com uma agenda antirracista ou seja 45 anos depois da democracia portanto isso dá uma ideia realmente de como é que nós olhando para a política partidária nós percebemos que ela também reproduz as lógicas do eurocentrismo e reproduz por uma outra via não é só essa via da falta de representatividade histórica de uma agenda antirracista anticolonial que é muitas vezes uma chave de análise que ao ser marxista nada contra faz-se supor que todas as lutas que não deem prioridade à questão anticapitalista são lutas menores porque identitárias porque distraem da grande luta isso é uma falácia nós sabemos que o capitalismo se instaura enquanto racista com a força e o trabalho dos corpos negros que vêm andar a como dizia a professora Anisse à revolução industrial e aproveitando sempre o trabalho das mulheres não pagos portanto o racismo o capitalismo que nós conhecemos é um capitalismo racial é um capitalismo patriarcal não há outro eu não conheço o outro portanto esta ideia de que é possível separar a luta de classes da luta antirracista anticunilidade para mim é uma falácia e eu acho que realmente seria muito importante nós entendermos que uma das coisas que o capitalismo e as lógicas do neoliberalismo fazem muito bem é colocar oprimido contra oprimido e portanto acho que nós devemos fazer uma uma aprendizagem alguém falava há pouco de aprendizagem eu estou constantemente a aprender com outras lutas o facto de de alguém estar inscrito numa luta contra o capitalismo não quer dizer que não chegue a casa e que e que trate a sua esposa de uma forma machista ou que seja homofóbico e portanto nós que lutamos e arrugamos a lutar pela dignidade não podemos escolher algumas dignidades e reproduzir outras e portanto acho que nesse aspecto esse chamado também à esquerda para ver as diferentes gramáticas de dignidade que se constituem com relação com o capitalismo mas muitas vezes a dignidade a dignidade de uma pessoa cega que na rua é chamada de coitadinha quando passa com a sua bengala por vezes é uma educação social que permite reconhecerem que a deficiência não é uma tragédia que são pessoas válidas pessoas que lutam e portanto há muitas dimensões simbólicas que não se resolvem apenas com a questão da distribuição económica e da luta de classes por outro lado e eu acho que isso também é algo que é muito importante e que vinha na sua fala é importante nós entendermos eu acredito sim que existe na importância das ações afirmativas Portugal tem uma política em relação à questão racial uma política universalista que nós chamamos colorblind que supõe que não existem diferenças de raça portanto não há raças portanto são todas iguais não há que fazer políticas públicas obviamente que isso é outra falácia porque nós não temos sequer censos que permitam saber a porcentagem da população que é negra não temos esses censos e nunca foi feito portanto nós não podemos ter políticas públicas que confrontem aquilo que nós devemos existir que é uma discriminação social económica das pessoas negras e afrodescendentes em Portugal portanto o movimento negro inspira-se muito daquilo que foi conseguido no Brasil com as cotas raciais enquanto um elemento importante de transformação social portanto essa nota é preciso ser dada as políticas públicas são importantes eu estive no Brasil em 2006 pela primeira vez e lembro-me de ir a um campus e só ver pessoas negras servindo e varrendo voltei 10 anos depois e vi universidades cheias de corpos negros alunos professores que orgulhosamente assumem a sua identidade e a sua ancestralidade portanto num espaço de tempo muito curto é uma mudança significativa e eu acredito e esta é a minha esperança que esta esta abertura reverberta agora voltando àquilo que eu dizia há pouco eu acredito que as ações afirmativas são essenciais mas nós devemos estar muito atentos ao modo como é que as forças ditas liberais e económicas muitas vezes vêm nos grupos emergentes como inimigo por exemplo o Trump conseguiu criar a narrativa de que o inimigo eram os mexicanos quando existe o neoliberalismo que coloca o futuro todos em causa porque dá para muito poucos aquilo que é de muitos o que acontece é forças políticas que tentam apontar os dedos às minorias como se fossem elas as causadoras da destituição económica que muitas das classes médias outror privilegiadas vão sentindo então nós estamos também perante este por um lado conhecer valorizar as ações afirmativas como centrais por outro lado perceber que existem movimentos no mundo direita e de extrema direita que tentam usar as minorias enquanto nós dizemos em Portugal bode expiatório não sei se usou aqui a expressão enquanto bode expiatório já percebi que usam enquanto bode expiatório para aquilo que se vai sentindo enquanto uma disposição económica é muito comum em países mesmo na Europa pais dizerem que os filhos não vão ter as mesmas oportunidades social que tiveram falamos de classes médias relativamente estabelecidas e portanto surgem o problema são os refugiados são os imigrantes são as populações chiganas já não se pode dizer é o politicamente correto então criam-se inimigos que estruturam movimentos de extrema direita então nós vivemos num momento de tensão entre esta luta afirmativa pela justiça feita aos grupos historicamente oprimidos e desqualificados e uma agenda nacionalista racista capitalista neoliberal que sem confrontar esse capitalismo neoliberalismo tenta fazer-se supor que o problema realmente é a ideia de que a justiça social está a ir longe demais bom muito se Luiz Eduardo doutor Luiz Eduardo Batista me permite fazer aqui então alguma observação porque eu estou assim muito bem impressionada e encantada com o doutor Bruno Sena Martins vejo que ele praticamente responde tudo mas eu chamaria a atenção nesse momento quando o doutor Luiz Eduardo Batista fala que precisamos construir além da legislação além portanto além mais além da constituição porque a realidade está muito grave e tudo isso é realmente muito grave porque nós aqui e hermanos aqui no sul não participamos daquelas revoluções lá liberais que construíram as instituições políticas então há um momento dos governos gerais onde um estadão português foi transferido para cá o modelo e aí fomos nós né então nós não exercemos a nossa democracia com o suficiente elas nem conhecemos a constituição federal e nem conhecemos a legislação que ideia nós temos do direito direito não é só legislação aliás há legislações né inadequadas e e e antidemocráticas inclusive né o direito não é isso direito é aquela conquista nossa na convivência onde os nossos valores foram protegidos mas a partir de uma escolha nossa enquanto povo mas como não participamos lá daquelas instituições vejam o que veio para nós o que outros povos construíram né e lá lá há uma crença no direito lá como acabei de dizer pelo menos até certo ponto né os malditos capitalistas etc cumprem a lei se adequam e criam aí as fundações que tem sido muito importantes para a formação de pesquisadores e cientistas que vão naturalmente servir nas suas próprias corporações indústrias e etc né acabam investindo no avanço por interesse ou não mas a verdade é que vão via uma legislação aqui não vem ocorrendo isso o que nós vemos né em um certo não todos mas um certo empresariado né uma contratação de um corpo significativo de pessoas que se dizem advogados mas se prestam aí justamente para ver como burlar a lei como não recolher os tributos como não recolher para a previdência como não pagar os direitos trabalhistas gente a gente não vai construir nada mesmo né então não há mesmo não me parece que haja além da legislação essa é a forma que escolhemos ou que temos na atualidade de convivência não é uma proposta é realmente para respeitar o que foi conquistado o que podemos e devemos fazer é melhorar o que já temos é realmente praticar né se posso dizer assim decolonialidades criar decolonialidades né para colocarmos os nossos valores a nossa forma de viver em proteção no nível que todos possam aí conviver do usufruir de bem-estar etc isso devemos fazer mas quando se diz além da legislação é não é só o doutor Luiz Eduardo Batista né todos nós né mas então tem a lei mas para que a lei ninguém cumpre a lei assim não dá né já alguns anos atrás quando na África do Sul se lutava muito contra o apartheid né e havia um emperreamento de não haver alteração na lei eu vi aqui no Brasil as pessoas dizerem mas por que que eles têm tanto medo da lei eu falei porque eles têm uma outra cultura né e se houver a lei todos vão ter que submeter a lei e cumprir vai ter o fim do apartheid por isso que eles não querem porque aqui tem a lei não tem eu tenho dinheiro né eu vou levando etc né é é é tudo isso é é muito grave né as situações que ocorrem além da legislação veja nós temos uma lei muito boa que alcança atos de improbidade administrativa e não é e eu eu vinha eu estou aqui há dois anos né eu vinha pelo menos durante um pouco mais de um ano colocando muito esta lei claro né é em prática em vigor porque ela ela está ainda em vigor só que ela foi alterada ela foi alterada por deputados federais e senadores que estavam respondendo e ainda estão respondendo processos com base nessa lei vejam a ilogicidade é sair nas ruas de São Paulo e perguntar para alguém que não é advogado que não diga é possível que alguém mude as regras do próprio processo que está defendendo legislar em causa própria eu tenho cuidado aqui muitos processos né para ativo porque não consigo alcançá-los porque a lei mudou olha que nível chega esse Brasil gente precisamos pensar muito nas instituições políticas que temos que estão nos atendendo porque nós temos uma proposta constitucional de um estado social ele não é socialista mas ele é social ele tem muitos compromissos sociais é possível né esta forma de governo presidencialista onde uma pessoa é chefe de estado chefe de governo olha a confusão que esse senhorzinho que está deixando a república fez né então é chefe de estado é chefe de governo olha uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa isso precisa ser realmente aprimorado pode dar certo lá nos Estados Unidos da América mas nem sempre pelo que a gente está vendo né estamos todos acompanhando mas o presidencialismo é deles a aplicação aqui o presidente da república se tiver né aí esta influência se for carismático que a influência ele é como chefe de estado chefe de governo ele chefe as forças armadas e carreia as forças armadas para questões políticas o Brasil já passou por essa experiência e as nações hermanas aqui da América do Sul também para mostrar que as instituições políticas precisam ser revistas sim é muita responsabilidade para uma pessoa só né e uma pessoa que esteja respondendo um processo ela vai se defender democraticamente quando terminar o processo ela pode até voltar a exercer função pública mas estar numa casa legislativa respondendo o processo mudar a própria lei que se refere a improbidade administrativa foi algo que eu assisti aqui né conto para os senhores que daqui a pouco algum munícipe vem dizer para mim a senhora devolva tudo que a senhora recebeu como secretária municipal de justiça porque a senhora olha o tamanho da confusão né então que estejamos todos muito atentos com o que está acontecendo aqui porque aí é uma ideia muito minha né as ideias socialistas chegaram aqui e foram devidamente cuidadas nas academias tardiamente o que veio primeiro e de uma maneira muito vitoriosa e interessante foram as práticas dos movimentos socialistas marxistas pelos trabalhadores que vieram da Europa principalmente da Itália e da da Espanha aqui nesse sul sudeste sobretudo em São Paulo que bem no início do século XX já teve greves imagine o susto né se até hoje se observa em São Paulo conservadorismo imagine uma greve lá no início do século XX então as práticas né de parada de greve que vieram só que o pensamento marxista é muito importante na filosofia é muito importante para alterações que houve na construção deste estado social que temos então precisam ser muito meditadas filosofadas que tem de direito não por mim né mas pelos pensadores etc e aí vem as contribuições muito ricas mas elas vieram depois porque toda vez que vai se conversar com um sindicato isso acho que cada gestor público tem essa experiência é muito é muito você não consegue dialogar ele já queria parar mas a gente vai conversar primeiro porque não é temos que discutir a greve é a última rácio mas não é assim que é pensado mas essa não é a situação mais grave a mais grave que me parece é o que foi posto pela nossa pensadora senso elitamento né direito ou esquerda mas eu continuo sendo uma cidadã preta nessa sociedade né então temos aí muito que construir construir todos juntos porque qual é a proposta é de uma sociedade justa inclusiva e que vai alcançar todos os brasileiros de todas as etnias é uma convivência construtiva então temos que dialogar para caminhar para esta convivência construtiva mas com muita informação olho no olho falando a verdade né que precisa estar nas universidades em todos os níveis de ensino né a verdade então conhecer melhor a sociedade que temos a nossa própria história né e a constituição né a legislação precisa ser cumprida porque senão não vai dar certo obrigado obrigado professores eu vou é passar Carol Cláudia e temos também professora Sônia Sônia vai primeiro depois Carol e Cláudia tá bem se me permite não quero fazer questões na verdade comentários eu fico muito atravessada e emocionada com as falas da professora Eunice e do professor Bruno fiquei com muita vontade até de fazer relatos pessoais dessa experiência né de vida pessoal profissional enfim vivendo e lembrando tanto da fala do Bruno né essa coisa do miscigenado enfim né que se confunde e é confundido mas não vou pra ir o que eu queria mesmo dizer é o seguinte é muito recente acho que todos sabem disso na nossa história essa consciência do consciência e ter medidas e atitudes em relação ao fenômeno da branquitude do se tornar negro por isso mesmo as nossas políticas públicas sociais não estão atravessadas sequer se aproximam da questão da decolonialidade né é claro que a política de cotas nos últimos 20 anos é favoreceu esse processo de conscientização de medidas porque inclusive oportunizou que as pessoas pudessem ter minimamente algum tipo de informação e de relação diferenciada do que se tinha mas na política de saúde por exemplo é muito recente a questão do racismo ser visto como um determinante social desse processo de saúde e doença ela esteve mesmo quando o Brasil inclusive toma a frente com o sistema único de saúde evidenciando o processo de saúde coletiva a questão do racismo esteve subsumida pela questão de classe social né os determinantes estavam todos reconhecidos pela condição de classe social condição de vida onde o racismo não é uma questão colocada pelo contrário era recusada em função da classe social como uma categoria que era categoria fundante marcante de uma política de saúde na área de saúde mental então é muito mais recente essa preocupação de trazer inclusive os intelectuais negros né e o feminismo negro tanto internacional como nacional para elucidar ou vislumbrar as questões do sofrimento mental né e as questões colocadas no aprisionamento e sequestramento de uma população que Luiz naquela ocasião era 37% daquelas pessoas que estavam nos hospitais psiquiátricos muito maior dos 27% que seria a população negra do estado enfim é um processo muito recente de que a gente vai se apropriando muito recentemente existe agora uma produção de estudos de artigos discutindo esta questão da formulação da identificação do sofrimento mental e do racismo né e uma discussão e interrogação sobre a questão da política como a política pode agregar essa questão recentemente eu tive que fazer uma uma fala uma cerimônia que a Cláudia estava presente eu acho que outras pessoas devem ter ouvido e eu fiz duas afirmações uma delas é que a política de saúde ambiental as políticas né do governo que a gente tem essa expectativa essa alegria essa expectativa não que vai resolver tudo mas que caminho né que caminho para encaminhar soluções pudesse especialmente na área da saúde mental não só reconstruir mas construir uma política que efetivamente saísse da intencionalidade das diretrizes em relação à população negra para efetivar uma política que tivesse como eixo a questão do racismo da homofobia enfim do LGBT fobia e outras questões mas eu centrei na questão do racismo por me aproximar mais talvez tivesse isso como eixo não essa questão da intencionalidade da diretriz que atravessa a política mas não fundamenta a ideia que eu estava dizendo era essa fundamentar a política e dizia na sequência que precisávamos todos gestores professores etc ter ciência de que a branquitude atravessa a construção da política a decisão a ação o ato inclusive lá na ponta né no serviço na formação de recursos humanos depois disso recebi algumas interrogações como como é fazer isso o eixo de uma política e eu não respondi ainda mas claramente tem questões que são pertinentes que são fundamentais a questão do sistema de formação a questão da formação de recursos humanos a questão da obrigatoriedade de se ter sim ações específicas a questão da obrigatoriedade da intersetorialidade não se pode ter um cap existente ter uma relação com a escola de educação infantil etc mas o que eu quero mesmo dizer para o professor Início professor Bruno como podem nos ajudar a pensar mais sobre a construção de uma política que seja fundamentada na questão antirracista e essas outras antes enfim é isso obrigada obrigada mesmo a contribuição que vocês nos trouxeram então tá então vamos abrir a professora Início professor Bruno então serei serei muito breve eu na na minha resposta anterior não fiz menção a um dado muito importante que foi trazido pelo Luís que foi esse estudo feito pela professora Sónia Barros mostrando como é que sobre a representatividade das pessoas negras nas instituições que institucionalizam que institucionalizam a doença mental e isso é algo muito de muito forte percebermos como é que quando nós olhamos para para processos históricos muitas vezes não os vemos sobre sobre essa perspectiva de racial e ela é tão marcante e falo por mim e dou um exemplo quando eu estava estudando a questão da deficiência do tema da deficiência que era um tema de trabalho era muito comum eu repetir aquilo que lia no fundo dizendo que a lógica de se colocarem os corpos ao serviço do capitalismo começou com a lógica fordista da fábrica em todos que tinham que contribuir da mesma forma mas é engraçado quando nós vamos não tem graça interessante quando vamos ver os documentos históricos nós percebemos como é que eram feitos e selecionadas as pessoas escravizadas como é que o valor dos corpos era colocado não tinha braço não tinha um braço tinha um olho tinha um bom corpo como é que o corpo feito para o trabalho já tinha um valor como é que já havia uma hierarquia dos corpos feito ao serviço do capitalismo e como é que os leões escravizados que eu falo pessoas escravizadas eram exatamente o momento de avaliar os corpos funcionais para o capitalismo e portanto tive de voltar a olhar a deficiência a partir dessa chave que não estava e muito acontece também com outras áreas e eu acho que eu estava lendo o livro da Daniela Arbex quando ela falava do holocausto brasileiro e a questão racial quase não é trazida em texto mas depois vamos ver as fotografias e está lá e está lá de uma maneira retumbante nós percebemos a porcentagem de pessoas negras que ali estão e como é que isso tem obviamente uma dimensão uma dimensão parcial eu acho e tentando contribuir modestamente que a produção de políticas públicas tem que ser muito articulada com aquilo que são as resistências exaltantes feitas pelos movimentos sociais de pessoas negras e que o fazem a partir de diferentes lugares da experiência e acho que nós temos que nos inspirar não só nos nossos ancestrais que nos ensinaram a resistir temos que aprender com aqueles que vieram antes mas com aqueles que não aceitam ser tratados como menos pessoas e eu acho que nós na academia na política social muitas vezes fazermos a ponte entre essas vozes que estão aí articuladas produzindo conhecimentos produzindo saber produzindo formas de resistência e os poderes que se habituaram a pensar o mundo a partir daqueles gabinetes com ar-condicionado com os confortos eurocêntricos numa realidade que só tem uma realidade que dizia Michel Foucault há mais livros sobre livros que sobre outra coisa qualquer e portanto é preciso nós interferirmos nessa intertextualidade que é eurocêntrica e que reproduz as lógicas do poder trazendo realmente outras subjetividades outras vozes e eu acho que aquilo que aconteceu por exemplo em 2020 estávamos numa pandemia em que todas as pessoas eram convidadas a ficar em casa e nós tivemos o maior movimento social de protesto nos Estados Unidos depois do assassinato de George Floyd nós tivemos uma posição de 47 países africanos contra a discriminação de pessoas negras e afrodescendentes nós tivemos um movimento também no Brasil que eu acompanhei vidas pretas importam e pessoas saíram à rua e manifestaram-se porque casos como George Floyd acontecem no Brasil todos os dias e nós sabemos disso porque há sofrimentos que não aparecem nas notícias há sofrimentos que não criam escândalo há sofrimentos que não criam comoção se forem daqueles cujas vidas não importam como dizia a Judith Butler há determinadas vidas que não importam e essas vidas nunca são perdidas porque elas já estavam perdidas são vidas que não são dignas do luto e portanto transformarmos essa gramática do luto a partir das vozes e das resistências daqueles que há muito que lutam acho que é uma forma muito nobre de nós estarmos na academia na política social no Estado e sobretudo termos dúvidas como acho que é uma questão que é muito rica quando eu coordeno um doutorado aqui em Coimbra no SESI e muitas vezes surgem estudantes que dizem o que é que eu estou fazendo escrever teses quando tanta coisa está acontecendo no mundo tanto sofrimento e eu aqui à frente do computador procrastinando bebendo café e é ótimo ter estudantes que têm essas dúvidas porque esses e essas são estudantes que sabem que a academia tem uma função social a cumprir e têm essas angústias e eu respondo aqui a academia é um lugar de poder é um lugar muito importante de poder de reprodução de poder e esses lugares de poder têm que ser ocupados por aquelas pessoas que acreditam que podem fazer diferente que não vivem para a sua vaidade ou para a sua carreira e que vão continuar sempre tendo dúvidas como dizia Fanon ele dizia ó meu corpo faz de mim um homem que nunca deixe-se fazer perguntas e portanto nós temos que viver com uma angústia se nós estamos a ser a emancipação que proclamamos ou se nós estamos a reproduzir o poder contra o qual falamos bom cabe-me também aqui fazer algumas observações mas eu vou mais uma linha de agradecimento porque acho que foi bastante completa bastante completas as observações do professor Bruno e quero agradecer muito a confiabilidade então Luciane Carol Cláudia professora Sônia doutor Luiz Eduardo Batista muito obrigada por essa oportunidade porque questões de saúde mental de democracia e de cidadania são questões que se intervacionam né momentos de ditadura de desrespeito a direitos ninguém vai estar saudável mentalmente né há consequências muito graves quando não estamos num governo que respeite pessoas ou seja quando não estamos sob governo democrático com governo democrático o resultado são muitos males sim para esta para a nossa saúde mental então poucas vezes vi essas referências que problemas mentais são resultados também de uma convivência que não está bem organizada ou que foi né alcançada aí por violências inclusive de órgãos governamentais então essa oportunidade de pensar políticas públicas de saúde mental e vincular tudo isso a convivência democrática nossa 10 aí para o instituto de estudos avançados da universidade de São Paulo para a nossa professora Sônia que está dirigindo né aí o grupo interdisciplinar professora Sônia Barros né professora meus parabéns nós precisamos muito pensar mais e nos dedicarmos mais a providências e as políticas públicas para a saúde mental então elas vão chegar aí aos centros médicos com psiquiatras psicólogos mas muito mais do que isso são as políticas públicas que eu entendo as que vão alcançar medidas preventivas também para garantir saúde mental então obrigada por me trazer todas essas informações eu eu acho que cada cidadão brasileiro precisa muito obrigado nós agradecemos professora Eunice muitíssimo obrigado por estar aqui conosco foi olha devo confessar que era um desejo antigo também viu professor Eunice a gente tem que estar com a senhora aqui professor Bruno queria então pedir aos seus comentários finais para a gente fechar não só queria agradecer o convite e dizer que também aprendo muito com estas trocas falando com pessoas que estão mobilizadas pensando e mobilizadas noutros lugares do mundo com temas tão sensíveis tão cruciais e queria agradecer por este espaço de interlocução queria agradecer muito o convite que foi feito e espero que possamos continuar falando e articulando ideias e projetos certamente será um imenso prazer para nós do grupo de pesquisa podemos fazer essa interlocução sim será fantástico bom eu posso falar que posso falar isso né Sonia Luiz não há tempo dos comentários da Cláudia e da Carol que elas queriam fazer temos aí mais 10 minutinhos ah legal tá bem então Carol e Cláudia para a gente fechar os comentários desculpa eu acho que também me sinto contemplada de algum jeito queria super agradecer acho que pensar a perspectiva da luta social de construir políticas públicas a partir da luta social então de democratizar acho que quando o Bruno fala democratizar a memória das lutas e resistências para a gente construir aí justiça social e que saúde mental caminha junto né com justiça social acho que esse é o a direção e tinha o meu colocado uma questão mais nessa perspectiva de como a gente pode pensar políticas públicas de garantia de direitos interseccionais então a partir também do que a professoria Unice traz das feministas negras né como é que a gente articula isso mas acho que Sônia também faz uma pergunta nessa perspectiva enfim me sinto contemplada um tanto com as falas mas acho que angustiada acho que estava falei atravessada meio na respondendo aí a colocação da Sônia mas me sinto angustiada e corresponsável também nesse processo de desconstrução e aprendizado né de lidar com a minha branquitude e no combate aí ao racismo e ao colonialismo muito obrigada bem olá também as respostas anteriores me contemplam queria a fala da Carol inclusive também me contempla queria agradecer muitíssimo a professora e o professor Bruno pelos aprendizados enfim a minha questão anterior está respondida eu queria saber um pouco se você pudesse comentar sobre a questão dos movimentos sociais né e a resistência promovida pelos movimentos sociais um lugar de incidência nas políticas públicas mas eu entendo que já foi respondida a questão e só que recordar que recentemente foi entregue para o grupo técnico de saúde da equipe de transição no contexto do governo de transição um importante documento elaborado por pesquisadores ativistas e gestores que compõem o grupo de trabalho racismo e saúde da Brasco que inclusive o Luiz aqui presente compõe parte disso foi um documento assinado por mais de 40 entidades para e ele propõe ações para desinstitucionalização do racismo na estrutura do Ministério da Saúde e na fala dos senhores me pareceu um bom exemplo do movimento agindo ativamente para desconstrução enfrentamento do racismo se não tem mais comentários acho que podemos encerrar então agradecer mais uma vez pois não eu queria falar Sônia a vontade Carla bom na verdade agradecer pelo momento assim como a Sônia eu fui vivenciando aqui várias coisas e vai me dando também essa vontade de escrever coisas aí acerca da minha história de vida né do meu trajeto na vida profissional mas gostei muito da fala que o professor faz acerca de como vai sendo construído uma baixa autoestima e foi me trazendo aí das vivências que eu tive trabalhei um período no hospital psiquiátrico o quanto era difícil para os pacientes negros se assumirem negros então a gente tinha algumas pessoas que tinham falas que iam por eu não sou negro né é o sol que me queima demais e a pessoa vivia toda coberta para não ser queimada pelo sol e isso era pura e simplesmente entendido como a esquizofrenia posta né e a gente vai entendendo aí todo um contexto né dessas falas da dificuldade de de se entender né preto numa sociedade como a nossa enfim acho que foram vindo várias coisas é aprendi muito mais um pouco né hoje e queria agradecer muito obrigada professora unice e o professor Bruno desculpa obrigada bom então mais uma vez a gente encerra aqui a nossa roda de conversa sobre diversidade preconceito e racismos decolonialidade direitos humanos e políticas públicas agradecendo aqui ao professor Bruno Sena Martins a professora Eunice Prudente por estarem conosco na tarde de hoje e retomamos então a professora Sônia Barros nossa coordenadora muito obrigada obrigada professora Eunice obrigada professor Bruno foi uma tarde fantástica quero agradecer mais uma vez aqui a equipe do Instituto de Estudos Avançados que nos ajudou na produção desse seminário tanto para divulgação cartaz e nesse momento todo o dia inteiro aqui de transmissão quero dizer que o grupo interdisciplinar de pesquisa de políticas de saúde é um grupo formado por mais de 20 quase 30 componentes que todos fizemos esse trabalho coletivamente cada um pôde trazer sua colaboração seja na elaboração do programa na divulgação hoje fazendo essa intermediação aqui junto com o chat então o trabalho coletivo e que rende bons frutos sempre quando se faz um trabalho coletivo então em nome dos coordenadores do Gipsan como a gente chama o nosso grupo quero agradecer a todos muito e as pessoas que nos acompanharam o dia inteiro no chat muito obrigada pela presença pelas questões que nos trouxeram e vamos para frente né aí contribuindo para formular essas políticas com essa expectativa de um novo governo e atuantes ativos para fazermos diferente né e viva a diferença né e viva a diferença muito obrigada a todos gente uma boa tarde para todos nós tchau